Oi galera linda, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo no canal Hoje eu vou trazer uma maquiagem, uma proposta assim, quando eu vou viajar, a maquiagem que eu faço Porque eu não gosto de ficar com aquela coisa assim, focando demais Eu gosto de uma coisa rápida, bonita e prática O que eu faço normalmente quando eu vou viajar, então fique ligado, viu? Se você gosta desse tipo de vídeo curta, inscreva-se no canal e ative as notificações E também compartilhe com os amigos para que mais pessoas assistam esse vídeo Inscreva lá no Instagram que é arroba o meio do underline E gente, eu vou trazer essa proposta de maquiagem de hoje porque eu vou fazer uma viagem Amanhã eu estou viajando e vou mostrar um vlog de toda a minha viagem para vocês aqui no Youtube Então, quarta-feira eu trago o vlog mostrando para onde eu vou Então, não perca, viu? Vou fazer essa maquiagem Que vai ser a maquiagem que eu vou fazer no primeiro dia lá para tirar fotos No primeiro ponto turístico Então, sem mais enrolação, né? Vamos já olhar Um quarteto da Ruby Rose Utilizando um segundo tom de sombra Vou pegar aqui, ó Desculpa o barulhinho, gente, porque meu sobrinho está aqui Aí não para quinta minutos Não, porque eu acho que você já... Não sei Vou pegar essa sombra preta Só vinha aqui em cima Eu não levo contorno para escurecer um pouco E vou pegar agora essa clara Para colocar aqui no início Para ficar tipo um degradêzinho Sobrancelha, não ficar muito escuro Mestreu o segundo tom com o primeiro Você já aponta aqui Olha, eu tenho que fazer minhas sobrancelhas assim Para que vocês podem ver aqui é mais no final E venho delimitando com o corretivo da Ruby Rose também Esse aqui é o 2 Light E assim eu vou fazer ela ficar no formatinho aqui Eu acho que já está top aqui no formato Não estou crescendo ela mais aqui Eu venho aqui delimitando com essa cor aqui de corretivo Aqui Vem delimitando tudo Só que eu vou pegar esse aqui O da Max Lover O 01 para peles claras Do Max Lover Estou pegando toda a pálpebra Vou pegar esses dois cinzinhos aqui Rápido, gente O rápido é esse Eu vou fazendo por etapas Ai, como eu vou para uma viagem E me já me disseram Olha, preve protetor solar Alguma coisa para se proteger Creme Da Avon para todos os tipos de pele Que ele é um creme Creme facial com filtro solar Com colágeno e erastina Já tem filtro solar Eu ainda vou levar um protetor solar Mas estou agora no mesmo Para não chegar aqui negando Não, já está difícil achar a minha base E aí, que sou feita Deve passar aqui em toda a pele Pescoço Vem passando o primer Da Ruby Rose E aí, que é a base E aí, que é a base A Soft 4 Já comprei até uma para usar Ah, me dê como eu for Porque, né, amiga Está acabando Vou levar uma nova Eu contorno meu rosto Com esse corretivo aqui Da Ruby Ruby Levo o pincel As luzes aqui Aqui, ó A Luminão Baixo dos olhos Queixo, nariz E teste Aí, eu vou usar Esse aqui Junto com esse Para contornar E aí, que é o pincel Translusto Estava intensificando Bom, para ver se é lá Nossas partes que eu iluminei Baixo dos olhos Aqui no nariz Aqui no meio Quando ele for contornar Tira a direção boa E aqui no peixe 0,5 Da Ruby Aplique pó O espinho Aqui na testa Vou ser para as laterais Da testa O narizinho E eu vou ainda apontar O nariz Levando sentido A sobrancelha Sempre sentido A sobrancelha Que eu acho que já dá Um final Já dá Uma harmonizada Aqui Nas cores Durando todo o pó Translusto De rose Que é a paleta Profissional De poupa facial Essa coladeira De pó É essa aqui A bocina do rosto E pescoço E pescoço O pitinho Aqui Aquele que eu fiz caseiro Aqui tem um canal Aqui O vídeo Abre o pitinho de caseiro O nariz Fica aqui Nas maçãs De rosto Olha Um 4 passinhos Desse Fica aqui Descante Aqui no nariz A meio E aqui Pô gente Acho que eu apliquei o pó Ele vem aqui Olha Trazendo sentido A contorno Por que trazer pro nariz Porque fazendo pro nariz Vai dar um toque De mais naturalidade Se eu vim trazendo Assim E tomando bem Da luz Santa make Letra B E aqui em cima Aqui no arco do cupido Eu pego um pincel Aplica sombras Que ela aqui Nesse início Aqui do olho E meu Não toda a face Essa aqui já É o que eu vejo E venho aqui Ficando os cílios Batom vermelho Isso é da Natura Faces É bem básico Eu faço aqui um minuto E já estou pronta A beleza dela é mais pessoalmente Que olha Só não fica top Essa vai ser a maquiagem Que eu vou no primeiro dia Mais bonita Que fica top nas fotos Olha Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixe seu like E quarta-feira tem vídeo aqui Do blog da minha viagem Pra onde eu vou Tudo direitinho Então Beijão E me segue lá no Instagram Viu? Que lá Vou postar uma fotinha Antes Já dando uma dica Pra onde eu vou Então Beijos E vim com Deus E vim com Deus Tchau 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 Obrigado.